Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, eu quero falar nesse vídeo aqui com você, aposentado e pensionista do INSS, e também você que é beneficiário do BPC Luas, com ou sem representante legal, tá? Vamos entender, pessoal, porque eu tenho recebido muitas mensagens aqui no canal Programas Sociais de beneficiários que vão até a instituição financeira, chegando lá, o gerente ou atendente diz para esse segurado do INSS que libera, sim, o empréstimo consignado desde que ele passe a receber o benefício nessa instituição financeira. Vamos entender se você é obrigado a mudar de instituição financeira para receber empréstimo consignado, para ter o seu empréstimo consignado liberado? Me acompanhe, porque eu vou passar essas informações para vocês nesse vídeo aqui, mas claro que antes eu também vou aproveitar a oportunidade e convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Programas Sociais a já fazer isso. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho inscrever-se, então já clica nesse botão e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Olha só, pessoal, o que está acontecendo com o segurado do INSS, tá? Bom, muitos, pessoal, mas eu tenho recebido muita mensagem mesmo, tá? De pessoas que vão até a instituição financeira, vou dar um exemplo, um exemplo para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Bom, vocês vão até a instituição financeira A e recebem seu benefício na instituição financeira X. Chegando na instituição financeira A, o gerente ou atendente desse banco diz para você o seguinte, olha, eu vou liberar o seu empréstimo consignado sim, desde que você passe a receber o benefício aqui conosco, mas afinal, pessoal, você é obrigado a fazer isso? Bom, primeiramente eu quero deixar bem claro para vocês que isso não é legal, tá? É uma venda casada. Não pode ser fazer isso, tá? Com o aposentado e pensionista com o segurado do INSS, não. Tanto, pessoal, que para vocês terem uma ideia, tem aposentados e segurados do INSS que tem até nove empréstimos, tá? Nove linhas. Então, o que acontece? A partir de hoje, né? A partir, na verdade, do dia 3 de agosto, onde foi sancionada ali a medida provisória, vocês já podem estar fazendo empréstimo consignado a mais, desde que tenha margem para isso, tá? Então, acabou as nove linhas, foi o fim das nove linhas, tá? O segurado do INSS, ele pode fazer empréstimo consignado, onde ele bem entender. E também pode receber o seu benefício, o seu pagamento, onde for melhor para ele. Às vezes, esse segurado está na instituição X, porque ali tem menos fila nos caixas eletrônicos, é mais próximo da sua residência, ou então, até mesmo o atendimento é melhor, não importa o motivo. O segurado do INSS, ele não pode ser induzido nem coagido a fazer nada, absolutamente nada, tá? Então, vocês não são obrigados a pegar o seu pagamento que você recebe ali na instituição financeira X e levar para a A apenas para a liberação do empréstimo consignado, tá? Independente de qual seja o seu benefício, independente se você é aposentado ou pensionista, ou até mesmo beneficiários ali do BPC, loas, idosos acima de 65 anos, pessoas com deficiência, e muitos deles têm representante legal. Então, pessoal, tomem muito cuidado, porque vocês não são obrigados a isso, tá? Vocês podem sim, claro, que se vocês acharem viável para vocês pegarem ali o seu benefício, onde recebe na instituição financeira X e passar para A, aí é um direito de vocês, é porque vocês querem fazer isso, tá? Mas não é obrigatório. Tanto, pessoal, que vocês podem fazer portabilidade, onde vocês bem entenderem. Qual é o papel da instituição financeira nesse caso? Ela vai fazer o seu contrato ali de empréstimo consignado e enviar para o INSS a verbar. O INSS com data breve fazem a averbação e ali nessa averbação vai ser o descontado do seu pagamento. Então, quando sai ali, já vai cair na sua conta, independente se você recebe na instituição X, Y, Z, independente disso, vai ser o descontado e vai ser aquele valor automaticamente passado ali para aquela instituição financeira A ou B, onde você fez o empréstimo consignado e já debitar das parcelas ali. Vocês conseguiram, entendeu, pessoal? Então, vocês não precisam trocar de instituição financeira. Não, apenas se vocês quiserem, apenas se for viável, se for melhor para vocês, tá? Então, é importante, pessoal, que vocês estejam a par dessa informação. Claro que eu vou pedir para você encaminhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, em Facebook, porque eu sei que muitas instituições financeiras estão fazendo isso com o segurado do INSS, tá? Meus amores, um beijo muito grande no coração de cada um de vocês, ficando qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto respondendo ou então trazendo conteúdo como esse daqui, tá? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!